Eu estive reunido com uma grande marca premium de automóveis em Portugal que me disse que para além de não contabilizarem visualizações do YouTube em 2018, tinham tido um ano péssimo em termos de revenues de bad publicity em 2018. E eu penso assim, mas vocês têm um produto do caraças, como é que isso aconteceu? Ah, porque houve e não sei o quê, misinterpretations disto e não sei o quê, não chegámos aos canais, queriam, o meu amigo, vocês não chegaram aos canais, queriam porque os vossos clientes estão na internet e vocês estão a anunciar elsewhere, não é? Quer dizer, portanto, vocês estão fora de jogo, completamente fora de jogo, vocês não estão a ver o filme. E lá está, quando eu tenho, voltávamos à questão do lobby e dos amiguinhos e dos conjuntinhos e da panelinha que se faz à volta destas coisas, quando tu tens uma marca premium a preferir ter os seus produtos revistos, analisados e criticados por uma minoria que continua a fazer as coisas de uma forma completamente obsoleta num formato que já ninguém quer saber, em vez de adotar a transformação digital e dizer, é por aqui é que é o caminho, por aqui é que estão os nossos clientes, ninguém vai ao stand da Mercedes perguntar quanto é que custam a Mercedes, ninguém vai ao stand da BMW perguntar, veja lá quanto é que isto custa com os tofos de pele, por isso é que a BMW tem um portal espetacular e a Mercedes outra que está para configurar o carro todo, fio para o avio e dizer assim, eu quero este, e manda para o vendedor e o vendedor manda lá fazer, se calhar nem vai ao stand, não é? E continuamos nas revistinhas e no papel, não percebo, sério, não percebo. E aí Obrigado.